Um acidente foi registrado nesta madrugada por volta das 4 horas na avenida Tancredo Neves, na região central de Sorriso. O Hyundai HB20 atingiu a frente de uma loja de roupas. Duas pessoas que estavam no automóvel ficaram feridas. Segundo informações, a condutora perdeu o controle da direção após passar sobre a faixa elevada em alta velocidade. A porta de vidro e a grade de segurança da loja de roupas ficaram destruídas. Com o impacto, o carro também ficou bastante danificado. Imagens das câmeras de segurança do prédio, onde a loja é instalada, registraram o momento do acidente. Fomos no local lá, o bombeiro já tinha socorrido as vítimas. Tinha dois ocupantes do veículo, uma senhora que estava dirigindo o veículo e um rapaz lá que estava de carona. Aí fomos no hospital lá para pegar os dados das vítimas lá, pegamos os dados, isso aí ia fazer o teste da alcoolemia, mas não teve como, porque elas ficaram internadas lá, por causa do ocorrido do acidente. Aí ficam internadas as duas vítimas do acidente lá. O estado de saúde das vítimas não foi informado. O estado de saúde das vítimas não foi informado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto